Pois é, pessoal, o Bolsonaro decidiu se filiar ao PL, escolheu o partido para disputar a eleição ano que vem. Vamos entender esse assunto e o que isso muda no final das contas, se é que muda alguma coisa, né? Essa notícia foi sugerida por Sr. Serelep, Lukovic Raskinikov, Lucas o Libertário Poupeteiro, professor de matemática da Dilma, votei no Lula e me arrependo, manipulo o mercado cripto com o meu joystick, Arauto da Liberdade, Dário Argento Ancap, vídeo de setup do Peter e mais um monte de gente aqui. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente já tinha falado sobre esse assunto, a questão da filiação do Bolsonaro a um partido, eu disse desde o início que não havia, em princípio, grandes problemas nisso daí, Bolsonaro conseguiria se filiar a algum partido, o problema que ele tinha é o jeito como ele queria se filiar a um partido. Por que ele tentou criar o Aliança Brasil e depois tentou aquele acordo com o Patriota e tentou outros acordos aí no meio do caminho que ficaram pelo meio do caminho, né? É que o Bolsonaro não quer repetir o feito PSL, né? Ele entrou no PSL para disputar a eleição de 2018, o PSL fez um monte de deputados, ganhou um monte de votos porque era o partido do Bolsonaro, e logo em seguida se virou contra Bolsonaro, né? E ele sabe que isso pode acontecer com qualquer partido que ele não tenha o controle completo. Ele queria um partido que ele tivesse o controle completo sobre esse partido. Foi o que ele tentou fazer com o Patriota, tentou fazer com o partido PMB, não sei o que lá. Teve uma série de conversas aí que a ideia era justamente o Bolsonaro entrar e tomar conta do partido, né? A questão toda é que justamente a gente viu acontecendo aquilo que eu falei que iria acontecer, ser o STF, que hoje em dia é a oposição no Brasil, né? A oposição virou o STF, é impressionante isso. Mas, enfim, eles fizeram de tudo para impedir esse tipo de coisa. No acordo com o Patriotas, eles puxaram uma falta de uma convenção, não sei o que lá, para destituir o presidente do partido que tinha feito o acordo. E teme-se que isso seja o que aconteça com qualquer partido que Bolsonaro tentar controlar na eleição do ano que vem, né? Bem, no final das contas, ele não teve condição de tomar conta de um partido. A única opção que ele tinha era escolher o partido que seria menos pior para isso. No final das contas, quem forçou ele a ir para o PL foi essa manobra do STF de tentar podar qualquer tentativa que ele fizesse. O próprio Aliança Brasil juntou um monte de assinatura, mas aí o TSE não aceitou a assinatura do jeito que estava, não sei o que lá, exigiu mais um monte de coisa. No final das contas, realmente é um problema isso daí. No final das contas, é claro que o pessoal queria evitar que ele tivesse um partido favorável a ele. Estavam na disputa, além do PP, estava o PTB do Roberto Jefferson e o PP do Ciro Nogueira. Mas é lógico, esse tipo de coisa, gente, só o fato dele sair pelo PL não quer dizer muita coisa. Certamente vai haver uma aliança, já está avisando aqui que o PP vai indicar o vice, então provavelmente vai ter uma aliança desses dois partidos. A gente sabe, é centrão, é isso aí mesmo. Não tem jeito. Ah, mas o pessoal envolvido na Lava Jato, na Roubalheira, não sei o que lá, não sei o que lá. Olha só. Primeiro que até aqui nenhum deles foi condenado, né? Então, em tese, está menos pior que o Lula. O Lula pelo menos chegou a pegar uma cadeia. Mas, mesmo assim, é aquilo que eu falo pra vocês. Eu, como libertário, estou ignorando a questão de corrupção. Acho uma besteira esse negócio. Não me importo nem um pouco com isso. O meu problema com o Lula sempre foi o socialismo. Com o Lula, com a Dilma, com o pessoal do PT. Sempre foi o socialismo. Esse negócio de governo grande, controlador, porque isso me afeta. Corrupção não me afeta. Corrupção, no momento que o dinheiro saiu do meu bolso, já foi roubado. Eu quero evitar que o dinheiro saia do meu bolso. Esse é o ponto meu. Depois que saiu daqui, eu não estou nem aí. Tanto faz pra mim. Faz muito pouca diferença. Mas, mesmo que você se importe com corrupção, que você acha que, nossa, é um negócio assim. Lembra, o fato é, não resultou alternativa ao Bolsonaro. Esses eram os únicos partidos que ele poderia fazer alguma aliança pra tentar disputar a eleição do ano que vem. E, lógico, isso não quer dizer que ele vai ser obrigado a participar de mamata ou qualquer coisa que seja. No final das contas, esses partidos aí participaram de mamata no governo da Dilma, porque o governo da Dilma era corrupto pra caramba. O governo do Lula era corrupto pra caramba. É aquele negócio. Eles são governistas. Eles estão fazendo o que o governo quer. Se o governo quer corrupção, vai ter corrupção. A gente espera que o Bolsonaro não faça isso. Mas, sinceramente, como eu falei do meu ponto de vista, tanto faz. Bem, então vocês já viram... Tem um detalhe, né? Ele tá falando aqui que tá 99% fechado. Então, assim, na verdade, ainda não tá 100% fechado. Ele deve agora falar com o Valdemar Costa Neto e marcar a data do casamento, segundo ele. Ou seja, a data que ele vai se filiar ao PL, né? Bem, vamos ver como é que vai ser isso daí. Eu imagino que, pra ter chegado nesse nível, ele próprio falando e coisa e tal, tudo indica que deve ser isso mesmo. E o que eles devem estar negociando só é quem vai indicar o quê, né? Como eu falei, Bolsonaro quer ter uma certa liberdade no partido. O que ele queria mesmo era comprar um partido inteiro, fechar um partido pra ele poder comandar. Mas isso, infelizmente, o STF não deixou, o TSE não deixou. Então vai sair com o que tem, o que é possível, né? Acho que faz pouca diferença também em termos eleitorais, porque aqui no Brasil o pessoal vota no político, não vota no partido. A maior parte das pessoas... Os partidos aqui no Brasil raramente têm, de fato, ideologia muito séria, com exceção do PT, o pessoal de esquerda. Mas, de qualquer forma, não faz diferença. Não vai ser isso que traz ou que vai tirar votos, né? É lógico, a oposição vai usar esse fato de ele estar no partido do PL, como já tem usado o fato de ele estar no partido do PP também. O PP também estava envolvido lá nas negociações lá do Mensalão e coisa e tal. Vão usar isso contra ele, não tenha dúvida na eleição, mas Bolsonaro tem uma saída muito fácil pra isso. Quer dizer que, olha só, eu tô no partido porque foi o partido que o STF deixou eu entrar, porque os outros que eu tentei, eles barraram. Então, faz parte do jogo. Enfim, não creio que vai ter nenhuma grande mudança em relação ao que a gente já tinha visto aí para o pleito do ano que vem. É bom que Bolsonaro tenha se decidido agora, porque a cada vez que chegar mais perto da eleição, com menos poder, ele fica, né? Hoje ele pode escolher o partido com facilidade, tinha um monte de partido querendo que ele vá pra lá, mas chegando mais perto da eleição, começam a se fechar as alianças e coisa e tal, a coisa pode ficar mais complicada e ele precisa ter um partido para disputar a eleição, né? Então, no final das contas, acho que foi um bom momento para ele fazer essa decisão. Vamos ver se o STF vai aprontar algumas. certamente eles vão dar agora aquela vasculhada no passado do PL. Se achar qualquer coisinha errada no passado do PL, eles vão tentar acabar com o partido, tal como fizeram com o partido do Silvio Santos na eleição de 89, para quem era vivo naquela época, quem lembra dessa história, né? O Silvio Santos resolveu disputar a eleição em 1989 e ele ia ganhar fácil. Ia tirar o Collor, ia tirar o Lula, ia tirar todo mundo, o Silvio Santos ia ganhar. Meu amigo, a política em Brasília, eles deram um jeito, caçaram a falta, faltou um documento, terceiro carimbo, na quarta via assinada do documento, não sei o que lá, extinguiram o partido que o cara ia se filiar. Extinguiram o partido. O STF decretou a extinção do partido. O partido não existe mais para o Silvio Santos não poder se candidatar. Olha que coisa, hein? Eu não duvido nada que vão fazer uma garimpagem agora no PL. Espero que o PL. O PL é um partido mais estruturado, deve estar com tudo certinho, mas pode se preparar, meu amigo. Não vai ser brincadeira, não. E o último aspecto nisso daí é notar como é que o pessoal tem tanto partido interessado no Bolsonaro, assim mesmo o cara não tendo chance de ganhar no que vem, segundo as pesquisas aí, dos institutos de pesquisa, do pessoal da televisão, em princípio ele não tem nem chance de ganhar, porque será que o pessoal está disputando tanto ele? Que coisa curiosa. É lógico, né? Se tem tanta gente correndo atrás dele, é porque o pessoal lá sabe que ele tem potencial de voto muito grande na eleição do ano que vem. É o que eu falei para vocês. Ele está longe da eleição, ainda falta um ano, muita coisa pode acontecer até lá, mas, meu amigo, a maior chance que tem é Bolsonaro ganhar mesmo. Quase com certeza. Se ele não fizer nenhuma merda muito grande daqui para o ano que vem, ele ganha essa eleição. E é por isso que esses partidos estão tão afoitos, disputando ele a tapa. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pau. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site www.pimentanocafé.com.br barra visão libertária O link está na descrição do vídeo.